Galera, tô começando mais um vídeo aqui, que esse aqui é também do K1. Esses três vídeos que eu gravei hoje foi do K1. Free Fire, esse joguinho aí do de atirar, e esse aqui também, esse aqui é de futebol. Esse aqui o K1 adora. Jogo de futebol que eu sei que o K1 gosta de futebol. Quase. Quase. Tô ganhando de 2x0. Eita, vai ser de cobertura esse aqui, sério isso. Olha isso. Isso é muito bom nesse jogo, tô zoando. Isso é jogo muito fácil. Dessa vez eu ganho. Ontem eu perdi, mas hoje eu ganho. Veremos mesmo. Passa essa bola. Meu Deus do céu. Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Pega a bola, pega a bola. Pega a bola, poxa. Acabou. Vamos ver se tem personagem bom aqui. Tem. Nunca conheço esse cara, nunca conheço esse cara. Sei nem quem é ele. Mostra bem. Tem que ser um dos piores, acho. Atacante. Não goleiro, acho. Mais uma partida, vai. Esse vídeo vai ter... Sei lá quantos minutos. Consigo preparar o teu mundo. Ai, ai. Calma, calma. Aproveita e vê esses três vídeos, hein. Se não, eu te mato. É isso. Otário. Vou perder uma bola. Otário. 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 Otário 2. Otário 58. Eu vou dar uma corretilha e vou fazer gol. Olha isso, cara. Olha isso. Calma, calma, calma. Olha isso, velho. Olha isso que eu fiz. Pô. Ah, mano, o goleiro já topou esse canteio. Ah, vai segundo o canteio. Tá muito bom. Tá muito fácil também. De novo, o goleiro já topou esse canteio. Goleiro, para de defender. Por favor. Obrigado. Eu sei que você não vai defender. Eu sou horrível nesse jogo. Sei disso. Eu sou horrível. Eu sou horrível nesse jogo. Vou jogar umas 10 partidas disso aqui. Demorar uns 10 minutos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Opa. Opa, opa. Opa. Ah, tá. Impedimento. Impedimento. Desperdimento. Desperdimento. Não. Sou muito burro. Nossa, que passe, hein. Esse passe é de qualidade. Ó, o golaço. De cobertura de novo? Tá bom. Não foi. Merda, 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 merda. Esse aqui vai ser golaço. Aqui vai ser golaço. Agora vai ser golaço. Foda-mãe. Não deixou dominar. Deixou dominar, só que não deixou chutar. Fala. Nossa, como não foi esse golaço. Calma, olha esse golaço que eu perdi. Calma, olha isso. Olha isso, calma. Ai, passou do lado, velho. De volei, o que eu ia fazer? Ah, calma aqui. Agora eu vou parar de zoar. Tá 40 minutos já. Impedimento. Esse aqui não é esse, não. Ó, fé da peste. Fio da peste, vai tocar, sabia disso. Olha que eu sei que você vai tocar lá pra trás, tá? Seu vagabundo. Vem aqui. Vem aqui que eu te pego. Ah, tá. O intervalo agora começa com nós. Nós vamos ganhar agora. Fazer um gol assim de leves? Só pra tirar. Um par de 0x0. Só pra tirar assim. Assim que você faz um gol, calma. What? Ah, não, 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 não. Não, não, não. Agora eu também vou pegar essa bola. Vou fazer esse gol aqui. O quê? O quê? Não, não, não. Minha meia tá horrível. Deve ser que o meu dedo tá suado assim, ó. Cobra pra cá. Toca pra cá. Toca ali. Não. Fio da p... Lítica. Merda. Merda. Foi cartão. Foi cartão? Não sei. Não sei se foi cartão, não. Ô, louco, domínio, hein. Sai daqui. Sai daqui, meu amigo. Parou. Parou. Puxa o louco. Não mama o jogador. Olha, como é que agora eu vou fazer com você... O quê? Jogando por cima da bola. Mano, de novo, velho. Sai daqui. Sai daqui. Tira daqui. Será? 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 Não foi. Não foi. Tá 0x0, velho. Vou fazer um gol agora. Esse vai ser mesmo, real. Esse vai ser real. Isso, agora eu vou fazer gol mesmo. Ah, não. Você fala que não foi... O quê? Não foi falta? Não. Isso aqui não foi falta. Como? O goleiro tá no time deles. O juiz, na verdade. O goleiro. O goleiro é meio óbvio que tá no time deles. Tem que ter um goleiro cada time. Ah, não, 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 não. Aí não. Aí eu não deixo. Aí eu não deixo. Ficar o time 0x0. Um para o outro. Nossa, filho da mãe. Filho da mãe 2. Ah, vai ter tempo pra regulhar. Deixa. Regulhar. Vai ter tempo pra regulhar. Tô com a boia. Tô com a boia. Aê. Aêluia. Acabou? Não, não queria que acabe assim, não. Não, acabou. Tem aqui outro, né? Vamos outra, vamos outra, vamos outra. Aqui é outra. Vamos dar outra. Ó, ó. Já veio com essa combinação, já. O bicho tá brabo. O bicho tá brabo. O quê? Mano. O quê? What the fuck, velho? Ah, vem aqui que eu não te pego. Vem aqui que eu não te pego. Peguei. Peguei a bola. Vem. Vem. Olé. Ai, caraca. Siga, você... Não, você não atrapalhou a minha jogatina muito boa. Agora eu vou fazer também. Pegar essa bola. Tocar essa bola. Toca aí. Agora eu vou fazer... Vou cruzar e vou fazer gol. Calma aí, de novo. Como eu tocar isso aqui de novo? Fazer essa jogada novamente. Nossa. Caraca. O boneco passou três vezes no mesmo lugar. Pegou a bola. Não, não tô nem fazendo gol, porque... Tipo, só tô querendo voar. Tô querendo fazer bolaço. Vou ficar contigo. Vou ficar contigo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Caraca, véi. Suave. Vantagem. Ah, tá. Foi vantagem. Eu não fiz nem falta. Começando por esse. Eu vou confiar. Errei o carrinho, merda. Merda, 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 merda. Merda. Nossa. Como você não chutou, meu amigo? Você é meu... Você é meu pé torto. Tem quem não chutou essa? Ah, não. Não, não. Quem é o merda do atacante? Que vai pra trás. Quando o amigo dele tá na frente. Agora que eu tenho que fazer esses gols? Porque eu não quero acabar o jogo assim. Vou ficar contigo. Vou ficar contigo. Pode ter certeza que sim. Opa, escanteio aí dá pra fazer gol. Escanteio dá pra fazer gol, fio. Falei que dá pra fazer gol, véi. Respeita. Me respeita. Vou ficar contigo. 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 Pelo menos tá 1x0. Se acabar, vai acabar 1x0. Porque 1x1 não vai acabar, não. O fio da política. Na hora que eu vou tocar o negócio. Não, não, o atacante tá no meio de campo. Por que diabos ele tá no meio de campo? Bora, fio. Bora, fio. Você não vai se movimentar, não. Seu merda. Golaço. Golaço. Eu acabei de fazer. Foi no ônibus ou não? Acho que foi. Não sei. Foi. Caraca, foi do lado do ônibus. Caraca, você me deu um olho bonito agora, hein. Não, amigo. Você é zoeiro mesmo, hein, cara. Você é zoeiro mesmo, hein. Só que pra mim, você não vai perder. Você não vai ganhar de mim. Não, na bola. Ah, pênalti, 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 pênalti. O time. Tanto ninguém me machucar, não. Agora, hein, calma. Sabia. Mirei ali. Certinho. Ele foi meu goleiro que fez, opa. Daquilo, né. Que é uma humilhação no time. Não foi gol como, velho? É, eu quero saber que lado foi essa bola. Olha isso. Ah, mano, o negócio é do lado do gol, mas não vai no gol. Tá bom, viu. Meu amigo, meu amigo, você vai ser feia. Você vai se ferrar agora. Meu goleiro, amigo. Você vai se ferrar agora. Só escute com o amiguinho. Nossa, que golaço. Que golaço. Que golaço. Nossa, não vou salvar depois dessa. Olha isso. Olha. Nossa, calma. Merece replay, né. Olha isso. Bem. Não, mano. Isso aí nem eu pegava. Se fosse goleiro na vida real, meu irmão, eu vou. Nem eu pegava isso aí. Ai, meu Deus. Já jogamos quantos jogos? Um, dois, três. 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 Tá, eu jogo mais uns quatro. Segundo jogador secreto. Sim. Mas eu não tenho como contra ninguém. Mas que pena. Que pena. Só tem metade jogador. Opa, esse aqui. Um. Jogo mais. Mais o Beatles, né. Tá, agora falta três jogos. Que eu vou jogar esse aqui, né. Tá, agora de novo, velho. Vai só rolinho no cara. Meu Deus. Para de dar rolinho. O time é bom, afim. Vai me respeitando. Ai, goleiro bom. Eita, goleiro bom, hein. Mas não é tão bom para subir ciclante aqui que eu acho que eu vou dar. Nossa, mano. Ô, você viu para onde eu mirei, né. O cara chutou por cima do gol. Toca, toca. Toca essa bola. Toca a bola, seu fomeiro do caramba. Peguei, peguei. Peguei de novo. Só que os caras vão pegar. Não, não, não. Nossa, eu pensei que os caras iam pegar. E eu já ia apertar para pegar a bola deles. Só que não. Isso foi quase. Passou um pouco do lado. A Willian, garoto. Ô, não. Opa. Ai, caraca. Filha política. Vai, 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 vai. Aí, boa. Agora, né. Só. Daquela. Ô, meu Deus. Só daquele golaço. Quando eu começo a falar nada com nada é porque eu tô muito concentrado no jogo. Aí, eu só tô falando para poder animar o galera. Ah, não, 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 não. Sai na frente, ô. Sai na frente. Você morrou? Nossa, bem. Só que um imbecil fica na frente. Quem foi imbecil? Esse só de Marquísio. Ele foi o cara que eu escolhi. Quando você começa o jogo, você tem que escolher um jogador para ser o capitão de tudo. Eu escolhi ele. Porque ele era o melhor. Tipo, de habilidade em tudo. Ele era o melhor. É por isso que ele tá falando uns golaços aí. Não, aquele moreninho é bom, velho. Vou contratar ele de novo aqui. É o do meio campo. Esse aqui, ó. Que tá marcando. Não é esse. O cara acabou de pegar a bola que eu agora vou fazer um jogo. Não é esse. Tá. Da poli... Nossa! Não, não, não. O Paulo C.V. começou a rir nesse jogo. O Paulo C.V. começou a rir nesse jogo. Defendeu. Defendeu. Chutei pra fora. O Paulo C.V. começou a rir. Tudo, 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 tudo. Tervalo. Agora tem que fazer gol. Agora é o bagulho sério. Vou te mandar um papo sério. E agora foi tudo reto. Mano, quando eu chuto um ângulo, vai pra fora. Aí quando eu chuto um gol mesmo Que é pra ir um gol O Goro defende É assim, é desse jeito Quando eu chuto uma direção um gol Vai pra fora Quando eu chuto mesmo uma direção que tem que ser gol O Goro defende Opa, meu amigo Vou dar um toque E vou dar um toque Dava aquela, né Estou segurada Na bola Nem mexe a minha câmera Mano, posso do lado Vai, 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 vai Ficando em silêncio 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 Meu Deus do céu Vai que tirar a bola Nossa, tem 52 minutos Agora que eu vi Não vou começar a zoar não Agora vou começar a jogar sério Jogar sério nesse bagulho aqui Caraca, velho Que disputa é essa? Pegar a bola Ana filha da política Não Volta essa bola Que eu vou começar a tocar essa aqui Por favor Tem que ensinar os acréscimos Nossa 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 De trivela Ok, calma Esse aqui sou eu Só acerta a bola ali Bem ali Olha o dedo Gente, gostei Essa bola, meu Deus Como é que eu vou dar uma despuxada Despuxada aqui Né Olha Tem mil trivela Foi um golaço Acabou Nossa Será que eu ganhei? Não Ganhei Não Sabe que eu tô ganhando uns campeonatos? Vou deixar muito pra ver Esse aqui Sei Acho que Vai achando Vai Só vai Achando É verdade É isso que eu tenho que É isso Acusamento, controle de boa passe Velocidade, aceleração e energia Opa Óbvio que é desse É isso que eu tô ganhando uns campeonatos? É isso que eu tô ganhando uns campeonatos? Eu tô ganhando uns campeonatos? Tô ganhando uns campeonatos? Que Não é muito Boa Não é muito Eu vou moeda assim, a metade já nasceu Oh 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 Boa 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 E está deitada aqui no chão. O que é? Tá bom. Calma aí. Coisa. Obrigado, Felipe. Acho que foi o Manoel. Ai, filho da mãe. Ah, meu Deus. Ah, não, vai. Falta do mundo no olhinho, mano. Meu Deus. Toma mais um, para jogar. Eu tiro a live. Ah, eu estou mergulhando. Para a primeira vez, eu estou mergulhando a minha. A primeira vez que eu estou batido de meta para mim. Como que eu deixei o cara chutar tiro de meta? Vamos ver. Pô, Deus. Pega essa bola, pega essa bola, pega essa bola. Peguei. Pega, toca, toca. Não. Pega de bola. Mano, esse time é muito bom, velho. Eu não vou brincar com ele, não. Eu não vou brincar com ele, não. Se eu tomar uma caneta, eu saio. Olha, mano. Merda, deu merda. Deu bosta. Deu bosta. Não, não, não. Não. Peguei. Corre, corre, corre. Corre. Faz o gol. De novo. Esse gol tem que ser, por favor. Tem que ser gol. Tem que ser gol. Tem que ser gol. Faz gol, faz gol. Faz gol. Não. Não, 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 não. Calma, que eu agora vou fazer. Escanteio de novo. Que raiva. Toda hora escanteio, meu Deus. Esse jogo aqui não é jogo de futebol. É jogo de escanteio. Meu Deus, esse é o jogo de escanteio. Tô ficando brabo. Eu tô ficando brabo. Eu tô ficando brabo. Eu tô ficando brabo. Um. Um. Gol. Gol. Gol na defesa. Gol contra. Ota. Não, não, não. Esse aqui tem que ser muito bom visto. Não, não, não. Vou olhar se repelir direito. Eu não tô doido, não, né? Eu tô. Eu tô. Eu tô. Não, não, não. Não aconteceu isso. Deu uma cobrança de cabeça. Bateu no goleiro. Bateu no jogador. O cara foi chutar pra fora e pegou em mim. Acho que tá pra fora não, filho. Eu tô do seu lado. Por que diabos o goleiro pulou para dentro do gol? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Vai se segurar de novo. Vai se segurar de novo. Meu Deus. Por que vocês estão querendo dar pro gol pra mim, meu Deus? Só com folhinho. Não interessa da boca não, né? Não, não, não. Por que? Opa, intervalo. Tem mais duas partidas depois dessa pra jogar. E depois eu fecho o vídeo. Nossa. Ah, tá. Pensei que não ia ser, não. Falta. Nossa, que goleiro bom. Meu Deus. Esse goleiro é muito bom. O goleiro é bom pra cacete, velho. Não, o goleiro é muito bom. Eu não tô zoando. O goleiro é defendendo lá no ângulo. Ah, não, não, não. Como vai na cabeça aí, não dá. Vai. Vai, ô louco. Não vou deixar, não. Não vou deixar essa bola, não. Opa. Aí é gol. Aí é gol, direto. Ah, não, 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 não. Não, o jogador foi pra trás, pô. O outro pra pegar. Sai. Só pegar essa bola, não. Tá, tô bom de vida mesmo. 70, tá 2x0. 70 minutos, peraí. No jogo. No jogo, não é na Vila Real, tá. Nossa, eu não consegui trazer a bola pra ter aqui. Vem aqui, bola. Até agora você vai ficar comigo aqui. Vai dar sorte. Se a bola me der sorte, eu fiz um gol agora. É por causa da bola? Não precisa não? É a bola. É a bola. A bola tá aqui no meu ano. Vai, bola. Dá sorte, bola. Nossa, quase que foi gol. Mas a bola tá me dando sorte aqui. Não, 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 não. Vou jogar só mais uma partida depois, né? Você vai. Pra o crédito ser meu ainda. Esse vídeo vai ter um milhão de minutos. Um trilhão de minutos. Corta, corta, corta. Caboço. Caboço. O que o meu estádio tem a ver com isso? O cara, o meu estádio é assim, tá calmo? Não. Não eu fico... Assustado. O meu estádio é uma merda, mano. Essa parte é mais cara e essa aqui é muito barata. Essa aqui foi bem muito barata. Nossa, mano. Mil e quatrocentos pra deixar o gosto. Nossa. Também as pessoas foram pro lado de dar certo. Eu queria usar o placar. Deixa o meu estádio assim, ó. Jordi Alba é bom. Só com isso, Jordi Alba. Essa aqui é a última, hein, galera? Já deixa o like e já se inscreve no canal. Eu vou ter que editar esse vídeo. Tá muito grande. Deixa o menor do vídeo. Mas pra isso vai ter que cortar aquelas partes lá do... Dá o like e se inscreve no canal. Mas se inscreve no canal mesmo, hein? É Maria Cristiana do Santos Paulinho. Eu quase criei na conta da minha mãe, então tá de boa. Nossa, mano. Meu Deus. Meu Deus. Depois eu vou começar a fazer o desafio travessão no meio do jogo. Aí eu tô rolando. Eu só acerto no travessão quando eu vou fazer essa jogada linda. Sério que eu não tô gravando, eu fico tentando fazer esse jogo. E eu acerto aonde? No olho ou travessão? Não foi? Não, não, não. Onze minutos, já foi duas jogadas. Olha ele lindíssimo que não foi o gol. Agora tem que ser. Agora tem que ser. Agora tem que ser. Agora vai ser gol. Já pode botar aí um a zero, tá? Ah, mano. Vai botar agora. Bota-se um a zero agora. Tá um a zero. Eu tô vendo que tá zero a zero ali, mas vai ser um a zero agora. Fica vendo. E agora, 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 Brasil. E agora, e agora. Que fome, velho. O que vocês estão vendo? Que o jogo não corre. Agora quando é pra pegar a bola de inimigo, ele corre. Tá morrendo ali. Tá quase morrendo. Se não pegar a bola, perdeu o salário, hein? Se não pegar a bola desse cara agora, perdeu o salário. Ah, tá. Pegou. E agora é gol de vez. 35 minutos. Um monte de jogada linda. Não é gol. Um monte de jogada. Tá morrendo. Uma hora vai ser isso aqui. Olha. Se não pegar a bola, vai perder o salário. Eu tô falando. Se não pegar a bola, vai perder o salário. Olha que se fizer gol, vai perder o salário. Se o cara fazer gol, vai perder o salário. Vou tirar todo mundo. Vou colocar só reserva. Olha, o que os caras vão fazer gol, não? Ah, não. Vai, não. Isso aqui é bom demais. Não, não. Não, não. Não. Isso aqui é o outro apartinho. Fim da mãe. Quando é pra defender os golaços, você defende, né? Não, quando não é pra defender os golaços, você não defende, né? Ah, não. Não, 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 não. Não, não ainda, não. Gol em mim, não. Você entendeu muito bem que aqui é gol, não. Ah, você gola logo de cobertura. Gol primeiro. Olha isso, mano. Ah, não, não. Foi na trave. 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 Na trave. Foi na trave. Como foi na trave isso aqui? Opa. 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 Aleluia. Agora eu posso fazer um jogo em paz. Não, agora pode colocar uma zero no placar. Por favor, só que coloca. Você não colocou? Aê. Tô bravo também. Deixa eu dar bola em tudo quanto é canto aqui. Ó, ó, ó. Vou pegar essa bola. Falei o quê? Os caras não escutam. Os caras meio surdos, né? Agora quando é pra fazer carrinho, eu sei que esse cara ia fazer. Só que não deu tempo que eu vou fazer gol agora. Mano, sai da frente, velho. Deixa eu fazer meu agulho em paz. Ah, não. Não, não sai agora. Não. Nope. Não vou achar agora. Agora não usou, não. Agora tem que ser gol mesmo, porque senão eu vou perder. Entendeu? Penalti, 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 penalti. Não, agora. É a última. Meu Deus. Eu errei, eu errei, eu errei. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, meu Deus. Ferrou, meu Deus. Por favor, não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Não deixa. Gol no final. No final. Eu fiz no final. Eu fiz no final. Eu fiz no final. Eu fiz no final. Não, não tem nada. Galera, eu vou ter que fechar o vídeo e até o próximo vídeo de hoje. Eu sei que vai ter mais vídeo hoje no canal. Beleza, então. Estou nas minhas últimas palavras aqui. E até mais. Falou. Fui. 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 Obrigado.